O município de Abreu e Lima vai ganhar um curso técnico de enfermagem que será oferecido pelo campus do IFPE na cidade ainda no segundo semestre deste ano A oferta é baseada numa pesquisa realizada em 2012 que identificou demandas de emprego e trabalho nas áreas de saúde e ambiente e também no estudo mais recente de viabilidade para a implantação do curso técnico de enfermagem em Abreu e Lima O curso de enfermagem foi apontado para o campus Abreu e Lima através de uma pesquisa que foi realizada e a partir daí foi detectado que na área norte, através do estudo de viabilidade nós não tínhamos nenhum curso ofertado pela rede pública Então, esse estudo mostrou que aqui nós temos uma grande demanda para oferecermos os cursos na área de saúde e estamos iniciando através do curso técnico de enfermagem O oferecimento do curso leva em conta ainda o aproveitamento de recursos humanos e físicos já existentes no campus por conta da oferta do curso técnico de segurança do trabalho como professores na área de saúde, acervo bibliográfico e equipamentos de laboratório que estão em processo de aquisição Para Abreu e Lima, uma cidade carente, humilde, de pessoas que buscam o trabalho, o emprego e através desse curso técnico de enfermagem dará condições para o avanço da vida social dessas pessoas A reitora do IFPE, Anália Ribeiro, e o prefeito de Abreu e Lima, Marcos José se reuniram para discutir a implantação do curso e outros assuntos relacionados à construção do prédio do campus A ideia é transformá-lo num polo de profissionalização voltado para a área de saúde As nossas intenções para o campus Abreu e Lima e o nosso planejamento é que ele se torne uma força muito grande na educação para a saúde não só para o município Abreu e Lima, mas para toda a região ao redor É uma perspectiva muito boa, nossos projetos já estão todos prontos estamos esperando o orçamento do MEC, a liberação do orçamento já estamos em conversa com o ministro da educação para que a gente possa então iniciar as obras queremos iniciar as obras ainda este ano vamos lá